O governo se apoia o orçamento do dólar americano Tocom-Ida, onde financia a construção e a igreja paróquia Los Palos. Acordo com o apoio do orçamento do dólar americano Tocom-Ida, governo Lihussi, ministro de finanças, o representante paróquia Laotem se assina e a terça semana, onde financia a construção e a igreja paróquia Fonida e o município Laotem. Ministro do assunto, Rafael Nassouro Malo, primeiro-ministro da Ormata-Nrua, que é o Palácio-Governo, segundo. A Ormata-Nrua, primeiro-ministro da Ormata-Nrua, que é o Palácio-Governo, que é o Palácio-Governo, o senhor Alamata-Nrua, que é o Palácio-Governo, que é o Palácio-Governo, que é o Palácio-Governo, onde financia a construção de Alamata-Nrua, que é o Palácio-Governo e o Ministro de finanças, e depois a gente procede e tem a transferência a Ossane. A Ossane vai transferir um milhão de dólares. A Ossane vai transferir um milhão de dólares. A Ossane vai transferir um milhão de dólares. E a TINAN-COTO e a TINAN-COTO vai transferir. Antes de ministro de Finanças, Rui Gomes assinou um acordo eminência de Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva ex-DB e a Fulham Marçotina com a base de subvenção da Igreja Católica remontante Tocon Sanolores em Lima ou de financiar a atividade igreja e a território nacional. Celina Lopes, Agostino da Costa, Zémen.